Música Uma feira em Campinas, São Paulo, levou ciência e tecnologia para a população. Adultos e principalmente crianças tiveram contato com pesquisas importantes para o desenvolvimento do país. Na feira de ciência e tecnologia, foram apresentadas pesquisas científicas com diversas finalidades, como tecnologias em 3D voltadas para a área da saúde e uma bicicleta para as pessoas que não têm mobilidade nos membros inferiores. Veja nesta reportagem. Música O nosso principal papel é apoiar as políticas públicas do governo federal, em todas as áreas pertinentes ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Em particular, a gente atua com a cadeia produtiva do setor de tecnologia da informação. Música A gente consegue uma grande mobilização da equipe interna, por conta da importância que é levar essa oportunidade da sociedade de conhecer os resultados do Ministério num âmbito mais abrangente. Música Sem dúvida, quem faz a maior festa são eles. Tocam em tudo, conversam sobre o que vem, prestam atenção em cada explicação. Música Aqui é assim, em meio a diversão e brincadeira, eles também têm acesso a temas de pesquisa que são importantes para o desenvolvimento do país. Música Elayne tem 10 anos e acaba de conhecer o alfabeto braile e aproveitou para escrever o nome na outra linguagem. Eu estou entendendo como é que é fascinante para mim, sabe? Eu amei esse alfabeto, sabe? Esse falo é tudo bem mais fácil de decifrar. Eu gostei demais. Música De acordo com a professora, as exposições contribuem com o que é ensinado na aula regular. É que eles estão tendo a oportunidade de ver materiais mais concretos, fazer experiências, complementa o nosso trabalho pedagógico e que também contribui para o ensino e para a aprendizagem dessas crianças. E a garotada não perdeu tempo. Aproveitou para conhecer uma bicicleta diferente. Música A handbike é uma opção para quem não tem mobilidade nos membros inferiores. Esse aí é o Marcos. É a primeira vez no aparelho e a experiência foi aprovada. Música Nunca conheci uma bicicleta dessa. Primeira vez. Ela é bem estratégica. É confortável? Boa. Mais fácil para pedalar. Você acha importante ter uma bicicleta diferente também? Eu acho sim. Muito provável ter uma bicicleta dessa em casa. Música Criado em julho de 2012, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva trabalha com soluções que facilitam o dia a dia de pessoas com deficiência. A nossa missão é, de fato, fazer com que a tecnologia assistiva responda às demandas reais dos usuários dessa tecnologia, que são pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Invenções e serviços que são concretizados neste lugar. O CTI Renato Archer, que tem infraestrutura especializada e integra pesquisa acadêmica e demandas da indústria. A tecnologia assistiva é uma forma de você tirar essas barreiras do ambiente para a integração das pessoas. Então, nos ambientes de interação humana, você tirar as barreiras que impedem que as diferenças sejam atendidas. A área de tecnologia tridimensional ganha destaque. A impressão 3D ainda está engatinhando, mas já auxilia na otimização do tempo e na personalização quando o assunto é desenvolvimento de protótipos na área médica, por exemplo. Os comandos se tornam realidade por meio de máquinas como essa, que trabalham principalmente com plástico, metal e gesso. Isso viabiliza, baixa custo das cirurgias, você dá uma melhor qualidade de vida para o paciente e permite que ele volte o mais cedo possível no mercado de trabalho. Nesse outro laboratório, o desafio é criar sistemas adaptados a pessoas que, embora com problemas de mobilidade, têm a capacidade cognitiva e de aprendizagem preservada. Esse programa é uma das soluções. Por meio do comando da mão, o usuário com deficiência tem autonomia para executar todas as funções de um mouse. Os ganhos são muito grandes, são muito grandes. Imagina você tirar uma pessoa que está dentro de uma casca, de uma ostra fechada, mas está lá dentro pensando. É emocionante esse tipo de trabalho, realmente é. Obrigado.